Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para falar um pouquinho das lendas sobre as constelações que estão no céu noturno. Hoje vou falar de uma lenda que vai envolver várias constelações que estão próximas. Então vamos aí. Hércules para os romanos sempre foi muito odiado por Hera, talvez pelo fato de ter nascido da união de seu marido, Zeus, com a mortal Alquimena. Quando Hércules ainda era bebê, duas serpentes venenosas foram colocadas por Hera em seu berço, e já demonstrando qualidades excepcionais, o futuro herói não teve dificuldades em esmagá-las. Hera disse que só aceitaria Hércules no Olimpo se ele cumprisse 12 desafios a serem determinados por Euristeu. O primeiro seria derrotar o leão de Nemeia, que era extremamente feroz e possuidor de uma força extraordinária. As primeiras tentativas de Hércules para derrotar o animal foram mal-sucedidas, pois as flechas e lanças não conseguiam penetrar na pele dele. Só depois de uma luta corporal feroz é que o leão foi estrangulado pelo herói. O segundo desafio foi mais difícil ainda, derrotar a Hidra de Lerna, uma serpente de muitas cabeças. Cada vez que Hera cortava uma cabeça, outra nascia logo depois. E Hera ainda enviou um caranguejo gigante para atrapalhar o herói durante a luta. Após matar o caranguejo, Hera percebeu que se queimasse o ferimento imediatamente depois de cortar a cabeça, não haveria como nascer outra em seu lugar. Desse modo, o herói venceu outro desafio. E as vítimas, o leão, o caranguejo e a Hidra, foram transformadas em constelações. E Alex também foi transformada em constelação. As constelações de leão, caranguejo e Hidra são observadas facilmente no início da noite dos meses de março, abril e maio. Se você puder, fique em casa e aproveite da sua janela e observe essas constelações. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho